Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miquéias Castrezzi A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tu és o rei dos reis, tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei dos reis, tu és o rei das nações, Tu és o rei dos reis, 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 Tu és o Rei dos Reis Tu és o Rei, Tu és o Rei dos Reis Aclamamos o Senhor, Rei dos Reis Você pode levantar a tua voz, você aqui e você em casa Diga que Ele é Rei dos Reis e Ele reina sobre todo o universo Tu és o Rei, Tu és o Rei 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 Vamos declarar a realeza do nosso Messias e a chuva Senhor, Tu tens liberdade nesta festa Tu tens liberdade em mais um ciclo, Senhor Tu tens liberdade em mais um ciclo, Senhor Tu tens liberdade mais uma vez na nossa vida, na nossa igreja Na nossa casa, nos nossos desejos Tu és o Rei, Senhor Tu és o Rei que reina absolutamente sobre nós Tu és o Rei, Tu és o Rei dos Reis Tu és o Rei, Tu és o Rei 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 Nós liberamos, Senhor, mais um ciclo sobre nossa vida Nós liberamos, Maria, mais um ciclo sobre a nossa casa Nós liberamos, Senhor, mais este ciclo de vitórias sobre a nossa casa. Aleluia! Nós liberamos, Senhor, mais este ciclo de vitórias sobre a nossa casa. Nós liberamos, Senhor, mais este ciclo de vitórias sobre a nossa casa. Tu és o nosso rei, Yeshua. Tu és o nosso rei, Senhor. Este é o clamor do Teu povo. Este é o clamor dos Teus filhos. Exaltando o Teu santo nome. Exaltando o Seu santo nome, eterno Deus. Exaltando o Seu santo nome, Senhor, mais este ciclo de vitórias sobre a nossa casa. Exaltando o Seu santo nome, eterno Deus. Te desejamos, Senhor, Te desejamos aqui, Senhor. Em nossos lábios não existe outra palavra a não ser o Teu santo nome. Vem habitar em nós. Vem habitar neste lugar, Senhor. Aleluia! Aleluia! Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor. Mas Ele me escolheu. Mas Ele me escolheu. Poderia ter escolhido uma mansão pro meu Senhor. Mas Ele me escolheu. Mas Ele me escolheu. Declare! Sou casa, eu sou morada, sou santuário, onde habita o meu Deus. Sou casa, eu sou morada, sou santuário, onde habita o meu Deus. Mais uma vez, declara isso, sou casa. Sou casa, eu sou morada, sou tabernáculo, sou tabernáculo, onde habita o meu Deus. Poderia, vamos. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor. Mas Ele me escolheu. Aleluia! Poderia ter escolhido uma mansão pro meu Senhor. Mas Ele me escolheu. Aleluia! Mas Ele me escolheu. Eu sou casa, eu sou morada, sou santuário, onde habita o meu Deus. Eu sou casa, eu sou morada, sou santuário, onde habita o meu Deus. Eu sou casa, eu sou morada, sou tabernáculo, onde habita o meu Deus. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Aleluia! Ele habita em mim. Ele me ama. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Muitas coisas de lugar Habita em nossos corações, nós te chamamos Ele habita em mim Ele habita em mim Ele me ama Muitas coisas de lugar Diga isso com o Emuná, Ele habita em mim Ele habita em mim Nós somos a sua sucar, eterno Ele habita em mim Ele me ama Muitas coisas de lugar Ele habita Ele habita em mim Ele habita em mim Ele me ama Muitas coisas de lugar Habita Senhor, habita Senhor Deus Ele habita em mim Ele habita em mim Ele habita em mim Ele me ama Muitas coisas de lugar Ele habita em mim Ele habita em mim Obrigado Yeshua Ele habita em mim Ele habita em mim Ele habita em mim Ele me ama Muitas coisas de lugar Muitas coisas de lugar Aleluia Aleluia Todo louvor e adoração é pra engrandecer o Teu nome Senhor Levantamos um altar de adoração neste lugar Um lugar de adoração cheirosa Um lugar de adoração cheirosa Perfume agradável a Ti Senhor Se agrade de nós Se agrade da nossa morada Senhor Pode entrar e fazer morada em nós Senhor Te desejamos Aleluia Aleluia Vamos adorar então queridos Vamos dizer isso de novo Com fé Entra A porta está aberta Pode entrar O Senhor tem liberdade O Senhor tem acesso Entra Tu és bem-vindo Este é o Teu lar Vamos declarar isso com fé Vamos Pode entrar A casa é sua Este é o Teu lar Isso é o Teu lar E ei casa pode entrar vem Senhor eu sou a sua habitação eu sou teu lar chame a presença chame a presença vamos vem fazer morada eu sou a sua casa pode entrar pode entrar eu sou a sua habitação eu sou teu lar pode entrar pode entrar a casa é sua esse é o teu lar e eu sou a sua daqui pra frente é assim eu não quero mais viver sem ti eu não quero eu não quero mais pode entrar pode entrar pode entrar a casa é sua é sua é sua senhor esse é o teu lar e eu não quero mais e eu não quero mais pode entrar pode entrar vamos lá eu sou a sua habitação eu sou teu lar os instrumentos os instrumentos baixam e as vozes continuam vem fazer morada profetiza profetiza isso queridos vamos sou a sua casa pode entrar eu sou a sua habitação eu sou teu lar fecha os teus olhos um momento toda casa tem uma mesa e nós vamos a mesa agora aleluia toda casa tem pão e vinho toda casa tem uma liberação do Deus vivo toda casa tem um lugar alto toda casa tem pão e vinho toda casa tem uma liberação da mesa toda casa tem pão e vinho toda casa tem uma porta aberta toda casa que nós entramos toda casa que você entra e se tiver lá pão e vinho ela te conecta ao céu e é por isso que nós vamos ao pão e vinho agora quando você pegar você coma e beba bendito seja o Kadoshi Baruhu o eterno nosso Deus que da terra nos deste pão e vinho em todas as casas conectadas conosco agora nesse Shabbat o pão e o vinho vai te conectar a esta morada eterna vai te conectar a esta liberação angelical vai te conectar a essência do jardim vai te conectar a essência daquilo que é poderoso coma e beba coma e beba coma e beba do pão aonde você estiver aqui no templo coma e beba em casa também coma e beba e entre saiba entrar saiba se conectar a uma majestosa liberação do jardim do Éden que o pão e o vinho te conecte a esta essência que o pão e o vinho te conecte a esta essência que o pão e o vinho te conecte a essência da cura do milagre a essência do que é nosso Messias e Exu adentro habitando em nossa casa te conecte agora conecte agora conecte agora a essência a essência do pão e do vinho da alegria da esperança te conecte agora a essência da luz divina a luz tremulante dentro da tenda dentro da sucá te conecte agora te conecte agora a esta essência a essência que não está em demais lugares a não ser o lugar chamado Éden o Gan Éden Vem fazer morada sua, sua casa pode entrar diga isso ao Senhor sou a tua habitação eu sou teu lar vamos adorar enquanto você ceia mais um pouco vem fazer morada sua, 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 casa pode entrar sua, 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 vida, são sou teu lar mais uma vez vamos dizer em casa também vem fazer morada enquanto você adora aqui eu quero falar com o pessoal de casa continue adorando você que está aí em casa assistindo isso assistindo essa transmissão ao vivo, gravado conecte agora a tua vida verdadeiramente ao que está sendo liberado desta casa o vinho, o pão e viva abundantemente os instrumentos por favor dá pra vocês fazerem um pouquinho melhor os instrumentos por favor e viva Se inscreva. 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 E quase último dia de Sukkot. Quantas foram, quantas já foram as bênçãos que você viveu nesses seis dias? Quantas já foram... Se conecte a esse ambiente, então. Pai, pelo nome do Senhor, pelo poder que há no sangue do nosso Messias e Exu. Eu quero chamar, Senhor. Estabiliza a nossa vida, estabiliza a nossa vida emocional, estabiliza a nossa vida emocional, financeira, ministerial. Senhor, traga as nuvens, Senhor, traga as nuvens, Senhor, traga as nuvens, Senhor, traga as nuvens angelicais sobre toda a nossa história. Passa as nuvem. Espaço na nossa casa Encontrarão Espaço na nossa decisão Encontrarão espaço Na nossa saúde Encontrarão espaço na nossa finança Sete céus Testemunham sobre as nuvens Sete céus Testemunham sobre as nuvens Céus de provisão Céus de manutenção Céus de avanço Testemunham sobre as nossas nuvens Senhor nós levantamos Estabelecemos um altar Assim como o altar Estava no meio do deserto A nossa mesa é o altar Do Mishkan A nossa mesa é o altar do tabernáculo E por isso Senhor Ao sentar nesta mesa Todo dia Suas nuvens inundarão Suas nuvens serão cheias Portentelosas As suas nuvens serão Poderosas As suas nuvens Trarão medo a alguns Mas nós que estamos Debaixo dela Sabemos que este medo É o temor do nome de A Por isso não temeremos crise Não temeremos crise política Não temeremos crise financeira Não temeremos crise na saúde Não temeremos crise emocional Não temeremos crise ministerial As nuvens Refelarão 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 O Senhor E o dom vem da E o dom vem da Amém. Amém. Levante a sua mão e toque nessa presença, Cláudio Erosa. Levante a sua mão e toque nas nuvens. As nuvens estão nos seguindo. E nós estamos seguindo elas também. E elas vão trazer poderosamente as manifestações. Evangelica. Amém. 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 Talvez os perdemos anjos sem saber Talvez os perdemos anjos sem saber Anjos sem saber Amém. Anjos cuidam, buscam, amam Ouvem, ajudam, protegem, esperam Deixa eu segurar sua mão, levá-la a cada mão E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a cada mão E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a cada mão E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a cada mão E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a cada mão E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a cada mão E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levá-la a cada mão E Deus o guiará ao novo lar E Deus o guiará ao novo lar E Deus o guiará ao novo lar Luz o guiará ao novo lar Anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam. Protegem, esperam, anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam. Protegem, esperam, anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam, protegem, esperam. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará. Ao novo lar, deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará. Anjos, toquem as pessoas, anjos, toquem-nos com cura, toquem-nos com cura, anjos, toquem-nos com cura. Cura-nos as memórias, cura-nos com cura. Anjos, anjos, cura-nos com cura, anjos, levá-la a cana e Deus o guiará. Cure as memórias, cure as memórias, anjos, cure as memórias, cure as memórias daqueles que nos assistem, curem as memórias. Cure as memórias, 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 Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Seja renovada a sua esperança querido, seja renovada a tua alegria aqui agora, seja renovada em ti a alegria. Seja levado a um lugar de alegria agora, seja levado a um lugar de cura agora, seja curado nas memórias traumáticas, seja assarado agora. E Deus o guiará ao novo lar, cura, traga, cura nas memórias. E Deus o guiará ao novo lar, deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Os anjos, deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a cana e Deus o guiará ao novo lar. Vamos profetizar isso. Amam, ouvem, ajudam, protegem, esperam. Mais uma vez, anjos. Anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam, protegem. Vamos todos. Anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam. Amam, ouvem, ajudam, protegem, esperam. Amam, ouvem, ajudam, protegem, esperam. Amam, ouvem, ajudam a cana e Deus o guiará ao novo lar. Amam, ouvem, ajudam a cana e Deus o guiará ao novo lar. Amam, ouvem, ajudam a cana e Deus o guiará ao novo lar. Amam, ouvem, ajudam a cana e Deus o guiará ao novo lar. Amam, ouvem, ajudam a cana e Deus o guiará ao novo lar. Amam, ouvem, ajudam a cana e Deus o guiará ao novo lar. Amam, ouvem, ajudam a cana e Deus o guiará ao novo lar. Amam, ouvem, ajudam a cana e Deus o guiará ao novo lar.